E aí, Pimentão? Tudo bom? E aí, Pimentão? Tudo bom? Tá tudo bom, Pimentão? Jantando, jantando. Tô jantando. É, rapaz, tô morrendo, fomei uma coisinha desse comer. Comer? Hum. Conversa é? Porque tá doido, isso é ruim, homem. Do nada, tá tudo bom, Pimentão? É! Conversando mais, Pimentão? Parece dois homens. Eita, Pimentão! Alegria grande, né, Pimentão? Seu moleque, eu tava conversando aqui com o seu Pimentão. Sim, o que é? Chegou aqui pedindo comer, mas não deu, não. Ih, mais homem. Deu nada, Pimentão. Vai trabalhar. Ô, Pimentão, todo mundo tá alegre, Pimentão, viu? Sim, seu moleque, eu quero saber pro que é que você tá com essa tamanha alegria. Ah, seu Antônio, toda a vida eu fui alegre, seu Antônio. Eu agradeço muito a Deus pelo este ar que eu respiro, pelo dia. Agradeço a Deus por estar vivo, por ter minhas pernas pra eu andar e por eu ser alegre por tudo. Mas hoje a alegria maior sabe o que é, seu Antônio? Sim! Porque a serraria passou a cidade, seu Antônio. Ha, 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 ha. A serraria passou a ser cidade? Passou a ser cidade, seu Antônio. Vai haver a eleição no dia 15 de fevereiro e eu vou ser candidato a prefeito e quero o apoio do senhor, viu, seu Antônio? Você apoia o seu Mané? Apoie não o senhor. O quê, Pimentão? Apoie não o senhor, seu Mané. Por que você não apoia seu Mané? Se você fizesse fazendo boas coisas com eu, eu lhe apoiava, viu? Olha aí, eu sabia que eu pegava você na minha casa, viu? Eu sabia que eu lhe pegava porque acha pouco que você faz comigo. Seu Antônio! Aí agora vem se humilhar. Mas me diga aí, por que é que o senhor não apoia seu Mané quando ainda está prefeito? Apoio nada seu Mané, de jeito nenhum. Porque o senhor fez muitas capilossadas comigo. Só quem sai perdendo é eu. Mas dessa vez você vai sair perdendo. E você vai votar em quem, seu Antônio? Em quem? Não tem outro candidato. Sendo que você vai ser candidato único, eu posso me candidatar. Aí você vai se candidatar contra seu Mané, seu Antônio? Me candidato contra você. E seu Antônio ganha de você? E eu voto em seu Antônio. Mas só que Pimentão, viu? Ele sabe quem ganha eu. Pimentão olhou para eu com essa cara parecida um frango de açacastanha e garantiu votar nele, viu, seu Antônio? Não, eu voto em seu Antônio. Não voto em seu Antônio. Não voto em seu Antônio não. Seu Antônio quebra o senhor. Já não vota mais eu? Não, eu voto em seu Antônio. Ô, cê pesta rapaz. É por isso que você nunca namorou e nem namora com essa irruindade sua, viu? Você sabe de vida minha? Você sabe de namoro meu? Eu sei. Você não voto em seu Antônio. É, seu Antônio. Não voto em seu Antônio. Não voto em seu Antônio. É possível que seu Pimentão dessa idade ainda não tenha namorado seu Antônio. É claro que eu não moro. Seu Antônio. Você não sabe de vida minha para você dizer isso comigo? Olha, não tem moça que queira o seu Pimentão. Não tem moça que queira o seu Pimentão. Olha, santa, vamos acabar com o negócio. É, vamos acabar com esse negócio. E eu vou comer meu comércio. Eleição, eleição, eleição de 15 de Fevereiro. É, ainda demora. Seu Antônio, você vai passar aqui até que hora? Eu vou passar aqui até oito horas da noite. E tem lua lá, seu Antônio? Tem, mas não é uma lua que não está bonita aí. Lua bonita, viu? Foi Deus que preparou para nós, para clarear a gente, viu? Tem uma lua bonita? Que linda a lua. As estrelas, tudo vai clarear aqui. Eu vou ficar aqui até as oito horas da noite, depois eu vou embora para casa. Foi você que tirou minha taxista, foi? Eu mesmo não. Foi você, Pimentão? Eu não. Foi você, Pimentão? Você chegou aqui atrás de comer? Eu não. Foi você, Pimentão? Você chegou aqui atrás de comer? Mas eu não tinha dado, mas não tinha dado a comer para você. Foi ele, então eu vi. Não, seu Antônio, foi eu não. Caridade? Eu mesmo não. Foi você mesmo? Foi não. Ah, foi não. Tá. Caridade? Mas não tinha dado a comer você. Perdi o melhor que tinha. Seu Antônio, foi eu não, seu Antônio, você é doido. Agora não tinha sido. Tá certo. Caridade? Mas já tô com raiva, tô vendo que não bota comer pra você. Não, não me deu uma coisinha? Que conversinha? Ai, não vou dar. Ué, foi eu? Toma, senhor, toma. Me dê, come o resto. Pode comer. Morrando de fome, senhor. Aí, tá bom. Eu não ia deixar você morrer de fome, não, porque... Eu disse que não dava comer a você, mas eu dava que eu tenho o coração bom.